Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, eu tô meio rouco mesmo, a minha voz já é rouca, vamos lá, é o seguinte, tem uns itens novos aqui na loja, saiu hoje, alguns ontem à noitinha, mas saiu uns hoje também, é o seguinte, o destaque de hoje, vamos aqui primeiro, oferta por tempo limitado, que é o Fortnite pacote quebra-mar, 600 V-Bucks, quer dizer, mais 600 V-Bucks, 15 reais, 15 bolsos, né? O destaque ficou por conta do já de traje vermelho, desse conjunto aqui, garras, ferramenta de coleta, atadura, vamos entrar aqui nele, peraí, peraí, aqui, aqui, ó, ficou, é, atadura, maneiro, envelopamento, quer dizer, Asa Delta Falcão, o traje Kuno, o traje Kenji, e as garras, que é a ferramenta de coleta, é interessante, vamos comprar ali, e tem esse conjunto também aqui, ó, 800 V-Bucks, vamos ver. Ferramenta de coleta, pata do abraço, interessante, camuflagem, envelopamento, líder da equipe de abraços, o que que ele faz? Aí vem duas coisas, ah, vem um negócio ali atrás, beleza, asa Delta do abraço, ah, tudo do ursinho, tudo do ursinho, é interessante. Agora vamos aqui pros itens diários, no diário temos o traje calibrado, ó, mais ou menos, ó, temos esse gesto aqui, ó, face palm, esse aqui é bem maneiro, eu devo pegar, temos o polichinelos, haha, maneiro esse aqui também, temos o traje faceta, 1.200 V-Bucks, ele vem com um acessório, interessante. A música eletrônica é a que eu mais gosto, essa aqui é a que eu mais gosto, mas eu gosto é que já comece a frenética que eu tenho. Essa aqui ela vai meio a vibezinha, ele dá um solinho no começo com o sax, e depois continua a mesma música que eu já tenho. Então não tem por que eu comprar, eu gosto mais da minha. Tem isso aí, esse gesto aqui de ladinho também. Agora como destaque nós temos aqui a loja Star Wars, olha, tem uma loja só pro Star Wars. Tem o pacote de ascensão, 3.500 V-Bucks, eu já mostrei pra vocês aqui no outro vídeo tudo isso aqui, os trajes aqui. Joinha da Resistência, City Trooper, tudo show. E aqui também temos os outros aqui, a gente pode apoiar algum criador se quiser também, apoie o criador. Você pode usar meu nickname aqui pra me apoiar, eu acho que é pra dar one play, eu acho, mas eu vou descobrir depois eu falo pra vocês. Então é isso galera, esses aqui foram os itens da loja de hoje, vou liberar logo agora de manhãzinha já esse vídeo. Já deixa seu like, se inscreveu no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e estar daqui a pouco, eu acho que vou estar transmitindo ao vivo. Vou ver se eu consigo, porque eu tenho um compromisso quase nessa hora. Vamos ver se consigo transmitir aqui ao vivo, a partir das 3 e meia da tarde, esse evento que vai rolar aqui de Star Wars. Ao vivo, em Bobina e Estrela Suíde. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreveu no canal, não esqueça de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais e compartilhe com os amigos também. Vamos fazer esse canal crescer. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo e eu fui! E até o próximo vídeo.